Como limpar um piercing dive? Limpando seu novo piercing diariamente. Limpe o piercing com solução salina duas vezes ao dia. Limpar o piercing mais de duas vezes ao dia pode causar irritação. Utilize solução salina comprada em loja ou limpador providenciado pelo profissional que furou sua orelha. Alternativamente. Faça sua própria solução salina misturando um oitavo de colher de chá de sal não iodado com um copo de água morna. Não limpe o piercing com álcool ou água oxigenada. Visto que podem atrasar o processo de cicatrização. Lave suas mãos antes de tocar seu piercing. Lave com água quente e sabão pelo menos 20 segundos antes de limpar o piercing. Após lavar suas mãos. Seque-as com um papel toalha descartável. Somente toque a área próxima ao piercing após limpá-lo. Molhe uma compressa de gás em solução salina. Use gás e médica limpa e sem fiapos para aplicar a solução salina em seu piercing. Esguiche solução salina na compressa de gás e para enchê-la ou mergulhe a compressa em uma solução. Caseira. Não utilize bolas de algodão ou algodão hidrófilo. As fibras podem ficar agarradas no piercing. Segure a compressa de gás e junto ao piercing por 5 minutos. Mantenha a gás e no lugar para permitir que a solução salina trabalhe junto ao piercing. Não mova o piercing enquanto limpa. Se houver alguma casquinha próxima ao piercing. Permita que a solução salina a amoleça. Depois cuidadosamente retire-a quando terminar de encharcá-la. Algum acúmulo de casquinhas brancas ou amareladas é normal. Não as puxe. Deixe que amoleçam primeiro para depois retirá-las. Seque a área com um papel toalha seco e limpo. Seque a área com um papel toalha descartável em vez de um pano. Deixar a área molhada pode fazer com que bactérias se proliferem. Um pano pode abrigar bactérias e fazer com que elas se manifestem no piercing. Prefira usar um papel toalha. Mantendo seu piercing limpo. Não torça nem fique tocando muito no piercing enquanto está cicatrizando. Ficar mexendo no brinco poderia irritar o piercing e impedir a cicatrização. Ainda, germes presentes nas suas mãos poderiam levar a uma infecção. Lembre-se de não puxar nenhuma casquinha próxima ao piercing. Pode levar cerca de seis meses para um piercing dive e cicatrizar. Mantenha spray de cabelo, perfumes e outros produtos afastados do piercing. Faça o seu melhor para não deixar que o shampoo entre em contato com o piercing enquanto lava o seu cabelo. Se você tiver cabelos longos, deixe-os amarrados para cima o máximo possível para afastar os produtos capilares do piercing. Evite usar spray de cabelo. Se não for possível, não utilize o spray próximo ao piercing. Produtos de beleza e cosméticos podem causar irritações e bloquear a circulação de ar. O que pode interferir no processo de cicatrização. Evite nadar até que o piercing esteja cicatrizado. É muito importante evitar o contato do piercing com piscinas, lagos e banheiras de água quente. As bactérias presentes nesses ambientes podem causar infecções. Banheiras também podem ser hospedeiras de bactérias. Então tome banhos de ducha em vez de banheira enquanto o piercing estiver cicatrizando. Se você for nadar, cubra o piercing com um curativo à prova de água. Que pode ser adquirido em farmácias locais. Limpe seu celular e qualquer outro objeto que encoste na sua orelha. Limpe seu celular, fones de ouvido e outros objetos que entrem em contato com a sua orelha diariamente com lenços higiênicos. Tente limitar o uso de fones de ouvido e use o telefone na outra orelha quando possível. Se você usa óculos, limpe as hastes que ficam próximas às suas orelhas pelo menos uma vez ao dia. Tente evitar dormir em cima do piercing. É também aconselhável que você cubra seu travesseiro com uma camiseta limpa. Dessa forma, se você dormir em cima do piercing, ele estará encostando em uma superfície limpa. Se você não consegue se sentir confortável em nenhuma posição a não ser a do lado do piercing. Tente dormir com um travesseiro de pescoço. Dormir do lado do piercing com o seu travesseiro de pescoço protegerá o piercing de pressão e fricção. Ainda, lave suas roupas de cama semanalmente. Lençóis e fronhas podem levar à infecção. Identificando sinais de infecção. Note qualquer sangramento, dor, vermelhidão e inchaço. Algum desconforto, sangramento e inchaço durante os primeiros dias é comum para o piercing da IFE e demais piercings de cartilagem. No entanto, pioras constantes podem ser um sinal de que algo está errado. Entre em contato com seu bar e piercer ou vá a um médico se os sangramentos, inchaço ou dor não melhorarem dentro de alguns dias após de colocar o piercing. Verifique se há alguma secreção com mau cheiro e de coloração amarelada ou esverdeada. Note que secreção sem odor. De coloração branca ou amarelo claro não é pus. Isso é normal e faz parte do processo de cicatrização. Pus ou secreções com mau cheiro. De coloração amarelo escuro ou verde são sinais de infecção. Se você vir pus, limpe cuidadosamente o piercing com solução salina e não remova o brinco. O brinco ajuda a ferida a secar. Vá ao médico se você notar sinais de infecção. Entre em contato com seu bar e piercer. Vá ao médico ou a uma clínica se seu piercing estiver infeccionado. Sem o tratamento adequado. Piercings da IFE infeccionados podem levar a complicações sérias. Como abscessos e deformações nas orelhas. Um bar e piercer bem conceituado pode recomendar algum médico ou clínica com experiência no tratamento de piercings de cartilagem. Tratamentos podem incluir antibióticos tópicos ou orais. Se você tiver prescrição de alguma medicação, siga as orientações médicas.